Salve rapaziada, é tudo certo com vocês, continuando nossa produção de conteúdo aqui no sábado e eu quero começar esse vídeo com questionamento. Eu acho que a gente em nenhum momento, a gente cogitou o seguinte, será que no meio dessa temporada toda, de mudanças de estilo de jogo, de mudanças de comando técnico, de muita gente dando opinião, será que no final das contas o scout do Atlético não podia ser a voz correta dessa situação como um todo? A voz da razão nessa situação como um todo? Porque a gente sabe que foi basicamente o scout do Atlético que acabou contratando os jogadores que chegaram, né? Agamarra, Godoy, Mastriani, Romeu Benítez, Felipinho. O único jogador até agora que eu sei que não veio no scout nessa leva do início do ano foi o Lucas Diório, que foi um pedido do técnico Juan Carlos Osório. Aí depois chegou o Zé Vitor, pedido do nosso querido Cuca, Gabriel, não sei de onde tiraram o Gabriel e o Nicão, foi uma escolha da diretoria. Então, assim, acho que o único que não foi ouvido até agora, a gente ouviu o Cuca, a gente ouviu o Zório, mas o único que não foi ouvido até agora, aparentemente, foi o personagem mais importante disso tudo, quem montou isso tudo, que foi o clube. Os profissionais do clube, os scouters do clube. Será que ali não tinha uma ideia de jogo melhor, desenvolvida, mais pensada, pra fazer esses jogadores renderem, pra fazer esses jogadores terem uma boa história ao longo do ano? Porque o Cuca trouxe a ideia dele, teve bons momentos, maus momentos, o Osório trouxe a ideia dele, ninguém entendeu. E agora eu acho que volta a esse cenário, que é basicamente o clube ditando ali a ordem das peças. O clube ditando como o time tem que jogar. O clube ditando como tem que ser a temporada do Atlético a partir de uma ideia de futebol. Porque no final das contas, a gente desvia muito, né? A gente traz, ah, mas o Cuca é vencedor, ah, mas o Osório isso, ah, mas sei lá quem é aquilo. Só que no final das contas é muito mais básico, é ter uma boa ideia de jogo, passar essa boa ideia pros jogadores, os jogadores terem confiança na ideia, executarem a ideia e tentar fazer a melhor coisa possível dentro de campo. Futebol é isso, sabe? E acho que a gente tá botando muita coisa, ah, mas é o sonho do Petralha, ah, mas é o centenário. Volto a dizer, se fala muito pouco de futebol dentro do Atlético. Se fala muito pouco de metodologia, se fala muito pouco de ideia de jogo. E acho que agora que a gente tá esperando esse novo técnico, talvez a gente possa tirar essa prova. Quanto Cruzeiro, foi ruim. Teve muita coisa ruim, teve algumas coisas boas. Mas agora eu acho que com o mínimo de sequência, talvez com algum jogo na baixada, e entendendo também que o Juca pode olhar pra muita coisa que foi feita e repensar, talvez a gente entenda. Talvez quem tenha razão nessa história como um todo foram os profissionais lá de trás que montaram a estrutura desse elenco. Foram os profissionais lá de trás que montaram a estrutura baseada no time com Bento, Godoy, Thiago, Gamarra, Esquivel, Erick, Fernandinho, Zappelli, Christian, Canóbio e Maestriani. Enfim, eu trouxe uma viagem aqui pra gente começar esse vídeo, mas o vídeo não vai ser especificamente sobre isso. Vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, e óbvio, a KTO, patrocinador oficial do canal Três Pontos, é a casa de apostas que eu sugiro pra vocês. Eurocopa rumpando, rumpando, hoje tem Copa América também, tem clássico no campeonato brasileiro, então todos esses jogos vão estar lá na KTO, e você pode ganhar até R$100, utilizando o código 3 pontos na hora de fazer o seu cadastro. Beleza? Não perde a oportunidade, vai lá, kto.com, onde a diversão acontece, e é aquilo, né? Sabado, dá pra pagar aquele lanchola no final do dia. Beleza, pessoal? Seguinte, vamos trocar uma ideia agora sobre o que deve ser o time pra enfrentar o Vitória, né? A gente já conversou que a gente acredita que o melhor é ser um time com mais posse de bola, tentando ser dono do jogo, porque não é um pensamento só pro jogo contra o Vitória, é um pensamento pra sequência da temporada, que era o mesmo pensamento que a gente teve no início do ano, que a gente acredita que a partir dos jogadores que a gente tem, é a melhor estratégia, é a melhor opção. Bom, eu ainda optaria por um time com o Léo Link, o Léo Godói, eu mudaria a zaga, tá? Mais uma falha do Kaique Rocha contra o Cruzeiro, desculpa, foi genial, o passo do Matheus Pereira foi, mas o mínimo de leitura de jogo evitaria o primeiro gol do Cruzeiro. Thiago Heleno, Matheus Gamarra e Lucas Esquivel, Felipinho ainda baleado ali pela virose que pegou, então Eric Fernandinho, Cristian Zappelli, Julimar e Maestrani. Esse seria o meu time pra enfrentar o Vitória. E eu quero falar sobre uma trinca, que é, assim, vocês já viram alguns vídeos sobre isso ao longo da temporada como um todo. Só que eu vejo que essa trinca, ela não foi utilizada da maneira que deveria ser, pelo menos na minha visão, e quando foi utilizada, a gente ganhou de 6 a 0. Eu tenho pelo menos esse testemunho ao meu favor, que foi o jogo contra Londrina, um jogo onde Zappelli, Cristian e Fernandinho conseguiram se conectar muito e a resposta técnica foi excelente. Foi, assim, de um nível muito, muito, muito alto. Rapaziada, quando a gente opta por um meio campo com Fernandinho, Cristian e Zappelli, o que a gente tá tentando escolher? A gente tá tentando escolher por um meio campo que, um, consiga manter a bola no pé do Atlético. Beleza? Eu acho que muito do jogo do Atlético é que ele cede muita transição. Ele deixa o jogo muito vivo durante muitas partes do jogo. Eu acho que muito dos empates que aconteceram no momento final foi pelo fato do Atlético não ter conseguido, de alguma forma, controlar um pouquinho mais o jogo, condicionar um pouquinho mais o jogo a seu favor. Beleza? Beleza. Então, acho que, a partir do momento que você tem mais a bola, mais você consegue controlar as ações, mais você evita que seu adversário ataque sua profundidade, você consegue fazer com que o jogo aconteça a partir das suas intenções, não a partir das intenções do adversário. Primeiro ponto. E, ó, acho que a partir do momento que você tem três dos jogadores mais técnicos ali, Fernandinho, Zappelli e Cristian, você consegue manter a bola com mais qualidade. Então, uma das bases que eu acredito que o Atlético precise ter pra ter o mínimo de reação é ficar mais com a bola. Eu acho que a maioria concorda, bicho. Eu não consigo ver um cenário que o torcedor olhe o que eu tô falando aqui e discorde. Ah, não, o Atlético não tem que ter a bola. Gente, esse jogo reativo que a gente viu durante muito tempo, falta, né? Falta jogadores com essa característica, falta jogadores com essa intensidade. Aí, talvez, eu use a palavra intensidade, que é uma palavra que eu acho que é muito mal utilizada. Falta jogadores com essa dinâmica de estar batendo e voltando, batendo e voltando, batendo e voltando todo o tempo. O Atlético parece não ter fôlego pra esse jogo de transição. O Atlético parece não ter condições de fazer esse jogo de transição durante 90 minutos. Com o Cuca, eu acho que a gente tava melhorando nesse cenário. Mas, a partir do momento que o nosso ponto de melhora é um ponto de resultados frustrantes com empate no final, a gente precisa refletir muito a ideia de jogo. Então, o primeiro ponto é ficar com a bola. Segundo ponto, criar mais. O Atlético, ele é um time que ele tem ali bons índices em basicamente todos os critérios ofensivos. É um time que cria legal, é um time que finaliza bastante, é um time que tá entre ali seis, sete melhores ataques do campeonato. Só que, existe um ponto que obriga o ataque do Atlético ser melhor, que é a defesa. A defesa não se garante. Então, a partir do momento que você tem a defesa com uma necessidade de o time fazer pelo menos dois gols, o que que isso acaba gerando? Isso acaba gerando uma responsabilidade maior no ataque. A gente não tem um centro-avante que ele autoproduz as chances pra ele. O nosso centro-avante é muito mais uma peça que precisa que essa bola chegue até ele. Cristian Zappelli e Fernandinho, eu acho que são jogadores que podem fazer essa bola chegar até o Mastriani com mais qualidade e fazer o Atlético ter um ataque mais potente que não dependa da defesa não tomar gol, que não dependa de fazer um gol por jogo. É por isso que eu aposto tanto nesse tri. Porque se a gente ficar dependendo da nossa defesa, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E acho que se a gente depender de três dos jogadores mais talentosos, aí você ainda pode ter o Nicão perto, você pode ter o Esquivel perto, você tem o Julimar jogando melhor, eu acho que você tem o seu sistema ofensivo hoje te passando mais credibilidade do que seu sistema defensivo. Então é isso que eu quero trazer aqui pra vocês. A necessidade de criar mais, a necessidade de produzir mais. E óbvio, cara, apostando em talento. O Zappelli é um jogador pouco intenso? Até acho que é. O Cristian é um jogador que fisicamente talvez esteja nos seus melhores de momentos? Até acho que sim. O Fernandinho é um jogador sobrecarregado? Sim. Mas paralelamente a isso, eu acho que a gente não pode desistir de uma ideia. Eu acho que esses três jogadores, eles representam muito mais do que opções técnicas. Eles representam uma ideia. Uma ideia de jogo, uma ideia de criar um cenário ali plausível pra que o Atlético se sinta confortável com a bola, sendo agressivo, dando um jogo bem posicional, tendo um jogo ocupando o campo do adversário. Então, assim, mais um jogo que eu venho insistir, mais um jogo que eu venho trazer minha crença, mais um jogo que eu venho dividir aqui com vocês. O que falta no Atlético é debater a ideia de jogo. Se a gente ficar de forma quase que omissa, acreditando que o Atlético é só um time de contra-ataque, fodeu. A gente precisa debater a ideia de jogo. E eu mudaria a estratégia pra enfrentar o Vitória sim, e eu mudaria o time pra enfrentar o Vitória sim. Volto a dizer, Léo Link, acho que é um goleiro que, assim, se eu não me engano, a primeira derrota com o Léo Link no gol foi agora contra o Cruzeiro, nada pra falar do Léo, continuaria apostando no Léo Godói. Acho que se falta sequência pra um jogador, o Léo Godói é uma peça que precisa de sequência pra tentar recuperar o futebol dele. Botaria o Gamarra no lugar do Kaique Rocha na zaga junto ao Thiago Heleno, Lucas Esquivel, Eric Fernandinho Cristian Zapelli no meio campo, tentar trazer qualidade, tentar trazer posse de bola, tentar trazer criatividade pra esse setor. Na frente, aproveitar o momento do Julio Marque, realmente é um momento bom. Acho que isso aí a gente não tem que debater, acho que isso aí a gente não tem que questionar. E o nosso artilheiro na frente, o Mastriani. Tentar fazer o Mastriani ficar mais na posição dele de centroavante, né? Vem voltando muito e não é nem pra criar o jogo, é pra ajudar na marcação, deixar o Mastriani mais ali como centroavante porque acho que toda defesa parece vulnerável quando enfrenta o Mastriani. Valeu, pessoal? Tamo junto, Arás.